Olá pessoal, sejam bem-vindos a Matemadicas e a gente tá na sexta questão dessa prova. Todas as outras estão aqui na playlist, é só clicar e conferir, caso a playlist esteja incompleta, porque eu já tô colocando no canal. E se você tá vendo esse vídeo posterior, mais pra frente, provavelmente a playlist já tá completinha e aí é só você pegar um rascunho, um caderno, um lápis, uma borracha e fazer todas as questões dessa prova. Fechado, falando em prova, o enunciado dela tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever, tem bastante conteúdo bacana, tenho certeza que você vai gostar. Se você já é inscrito, tem muita novidade. Se você ainda não é inscrito, tenho certeza que você não vai se arrepender em aprender matemática e raciocínio lógico comigo. Tem também bastante conteúdo lá no site do Matemadicas também. Eu vou deixar essa questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver, tenta mesmo, e depois você acompanha a resolução aqui comigo, ok? E aí, conseguiu resolver essa questão? Bem tranquila, de conversão de unidades, né? Então, vamos lá que é fácil. Em uma escritura, consta que a área de um terreno é de 250 mil metros quadrados. Essa área em quilômetros quadrados corresponde a quanto? Simplesmente uma conversão de unidades. Aí, pra você que já viu o curso, pra você que me acompanha aqui, tem certeza que é facinho, é só lembrar daquele macete que eu já te expliquei. Se você tá curioso com o macete, que eu vou falar ele aqui, mas pra você aprender de fato, tem que acompanhar comigo também nas aulas ou aqui no canal. Dá uma olhada no meu curso, é o primeiro link aqui na descrição desse vídeo que eu falo dele e ensino você a usar. Fechado? Então, bora resolver. Então, temos aí que a gente tem que pegar esses 250 mil metros quadrados e passar ele pra quilômetros quadrados. Como que faz isso? Sem regra de três, sem nada. Então, ó, a gente tem que lembrar daquela frasezinha, né? Ó, cagada pode dar cheiro mal. Nossa, que estranho isso. Exatamente. É assim que você vai lembrar. Cagada pode dar cheiro mal. Aqui significa quiloectodeca padrão desce centimile. São os prefixos aí. Aqui vale metro quadrado. Então, é metro que a gente tá de olho. E a gente vai pra onde? Pra quilômetro quadrado. E quilômetro quadrado tá aqui do nosso lado esquerdo. A gente tem que sair daqui e chegar aqui. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai contar as as casas que a gente vai andar daqui do padrão até o quilômetro quadrado, que é metro quadrado, vai pra quilômetro quadrado. E lembrar que cada passo vai valer dois, porque é metro quadrado. Então, nós vamos andar dois, quatro e seis. Então, nós vamos andar seis casas pro lado esquerdo. Seis casas pro lado esquerdo. Vamos voltar no número aí e vamos lembrar dele. Então, vou escrever aqui embaixo, tá? 250 mil. Agora, ele vai se tornar quilômetro quadrado. Lembrando que a vírgula tava aqui, né? Ó, que era 250 mil. Então, aqui é zero, zero. Tá. Mas a vírgula vai andar. Quantas casas? Seis casas pro lado esquerdo aí. Então, vai ficar. A vírgula tava aqui. Então, começa um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ela vem pra cá. Como a vírgula tá aqui, a gente coloca um zero do lado esquerdo dele. E aí virou 0,250 mil ou, que é a mesma coisa, de 0,25 quilômetros quadrados. E 0,25 quilômetros quadrados já é resposta do nosso problema. Isso tá na alternativa E e tá resolvido o nosso problema. E aí, curtiu essa questão? Bem rapidinho, se você lembra do macete que eu tinha te ensinado, certo? Agora, se você se perdeu e tentou por regra de três, pode ser que você tenha se complicado, porque tem que lembrar que um quilômetro quadrado corresponde a tanto, tanto, tanto. Do jeito que eu ensino, não precisa lembrar desses macetes. O que precisa é lembrar da reta. Quilômetro, equitômetro, decâmetro, decímetro, centímetro, milímetro, e assim por diante. É só lembrar da frase. Cagada pode dar cheiro mau. Tenho certeza que você vai acertar qualquer exercício em segundos. Fechado? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Se você se enroscou em algum lugar, é só voltar o vídeo e anotar, devagarzinho, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E bora pra próxima questão. Muito obrigado e tchim!